Como andam as suas avaliações? Isso mesmo, você sabia que o seu restaurante, sua lanchonete, sua padaria está sendo avaliado a todo momento pelos seus clientes? Que eles têm a possibilidade de entrar no Google e deixar uma avaliação para você entre 1 e 5 estrelas e ainda deixar um comentário sobre o seu estabelecimento? Melhor ainda, você tem consultado essas avaliações? O que os clientes estão falando do seu estabelecimento? Eu sou a Maiora Vale, sou consultora de alimentos e essa é a nossa série Falando com o Dono, onde eu falo com você que é dona ou gerente de um serviço de alimentação e que deseja ter bons resultados com os seus negócios. Vamos falar de avaliações? Então fica comigo nesse vídeo. Você como cliente, não como dono ou gerente de um serviço de alimentação, mas como cliente já deve ter avaliado algum estabelecimento, né? Hoje as avaliações, elas contam muito. Você vai a algumas lojas, elas pedem para você avaliar na saída, tem até um equipamento que você pode clicar, né? Se foi bom, ruim, péssimo, excelente. Farmácias também trabalham com isso, tem aquela maquininha no caixa para você avaliar, você já deve ter visto isso. E o Google sempre solicita para nós as avaliações dos estabelecimentos onde nós estamos. Então, você entra numa loja, já aparece uma notificação do Google, avalia a loja tal. Você entra num hotel, avalia o hotel tal. Você entra num restaurante, avalia o restaurante tal. Então, a todo tempo a gente pode estar sendo avaliado e nem estar prestando atenção nisso. Como estão as avaliações dos seus clientes em relação ao seu estabelecimento? É importante estar atento a isso. Se você não parou para ler ainda as avaliações dos seus clientes, é importante que você faça isso, tá? Primeiro, porque o cliente, ele pode ajudar você a crescer, te indicar para novos clientes ou ele pode queimar seu filme também. Alguns dias atrás, eu tive que escolher uma clínica do trabalho para um cliente. E aí, eu fui no Google consultar as clínicas de trabalho daquela região. E tinham duas somente, era uma cidade pequena com duas clínicas. Uma com a nota péssima no Google e várias reclamações de demora, de péssimo atendimento. E a outra tinha poucas avaliações, mas as poucas que tinham eram objetivas e eram positivas. Não eram aqueles textos longos. Ela foi bem atendido, foi bem recebido, meu resultado chegou rápido, tive um bom feedback do médico, enfim. As avaliações dizem muito sobre aquele estabelecimento. Qual clínica vocês acham que eu indiquei para o meu cliente? Aquela que tinha melhores avaliações, né? Eu não ia mandar o meu cliente para uma clínica que só tinha reclamação ali no Google. Então, analisar as avaliações ajuda você a entender o que o seu cliente está sentindo, está percebendo quando ele está no seu estabelecimento. Ele pode falar de atendimento, ele pode falar do próprio prato, ele pode falar do tempo de espera, ele pode falar do ambiente, ele pode falar de vários aspectos. E nem sempre vão ser avaliações ruins, pelo contrário, tem muitas avaliações boas também. O cliente, né? Quando se sente especial, se sente valorizado ali, ele faz questão de ir lá avaliar o seu estabelecimento. Então, fique atento às suas avaliações. Elas são um termômetro da qualidade do seu estabelecimento e vai te ajudar muito a trazer melhorias. Então, não olhe as avaliações como algo ruim, olhe como algo bom. As críticas fazem a gente crescer, né? As reclamações, os puxões de orelha fazem com que a gente melhore. Se você não está atento às avaliações do seu cliente, você pode estar perdendo outros clientes, porque os seus clientes estão olhando aquelas avaliações também. Eu viajo bastante e gosto de conhecer os estabelecimentos de alimentação das regiões que eu vou. E eu procuro no Google o restaurante que eu quero ir. E se eu vejo que a avaliação é ruim, eu não vou. Mas se eu vejo que, de repente, tem uma avaliação ruim, mas eu vi a maneira como a empresa tratou aquilo, eu vou. Porque você também pode responder à avaliação do seu cliente. Pode acontecer alguma coisa naquele dia que aquele cliente foi que realmente desagradou ele, mas não é algo frequente no seu estabelecimento. E você pode se retratar. Então, usa as avaliações de maneira estratégica. É uma ferramenta valiosíssima para você melhorar os seus resultados. Se o cliente reclamou do atendimento, verifique o porquê que ele reclamou. Será que ele tem realmente razão? Será que realmente temos que melhorar o atendimento? O tempo de entrega do prato, será que realmente está demorando? Como que eu posso ter para melhorar isso? Para ficar mais rápido, para ficar mais eficiente? Então, pense nisso. Tem inúmeras maneiras de você trazer melhorias para o cliente. Para que, em vez de ele colocar uma avaliação negativa do seu estabelecimento, ele coloque somente avaliações positivas sobre o seu estabelecimento, sobre o seu negócio. Certo? Então, fique atento às suas avaliações e use elas de maneira estratégica para melhorar o seu negócio cada vez mais. E você ser referência aí na sua região de bom atendimento, bom serviço, bons pratos. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem dica nova para você aqui. Tá certo? Então, fica comigo no próximo vídeo. Até lá!